E ontem aconteceu a eleição do Conselho Tutelar em todo o território brasileiro. Mais de 30 mil novos conselheiros foram eleitos pela população. Nós vamos saber como foi a votação aqui em Umarama com o secretário de Assistência Social, Ivan Belice. Tudo tranquilo na eleição ontem? Tudo tranquilo dentro da normalidade, um processo gostoso de participar. Tivemos uma eleição e uma apuração também dentro da normalidade. Todos os candidatos eleitos acompanharam essa apuração, estiveram lá com uma transparência total. Realmente uma eleição tranquila. Cinco novos representantes? Isso, cinco novos representantes, sendo três reeleitos e duas novas conselheiras que foram eleitas nesse pleito. Ivan, agora eles vão passar por qual processo? Tem um curso de capacitação? Como é que funciona? Isso, Nina. Agora, todos eles, aqueles que foram eleitos titulares e os demais que são todos suplentes que podem vir a assumir na ausência de um desses conselheiros eleitos, terão que passar por capacitações. As datas já previamente marcadas são nos dias 24 e 31 agora de outubro e depois os quatro sábados do mês de novembro. Eles têm a obrigatoriedade, todos eles, os eleitos e os suplentes, de participarem dessa capacitação para realmente conhecerem o trabalho, a condicionalidade de ser um conselheiro tutelar. Então, a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, nós temos a licitação agora para contratar essa empresa ainda esta semana, mas já com essas datas previamente marcadas para que essa empresa que venha a ser vencedora do pleito venha a aplicar esse curso para que eles sejam capacitados a participarem. Relembro mais uma vez que os eleitos e também todos aqueles que ficaram em suplência, ou seja, os 16 que estavam no pleito, devem, têm a obrigatoriedade de participarem dessa capacitação. E a participação da população aí na escolha dos novos conselheiros? Sim, Nina, foi de grande valia. Nós tivemos, vocês mesmos divulgaram, 1.708 inscritos para a eleição. Tivemos aí mais de 1.500 votos, mais de 1.500 eleitores que compareceram às urnas. Me perdoe que eu ainda não sei te falar o número exato agora, mas foram mais de 1.500 eleitores que compareceram às urnas. Foi um processo tranquilo na data de ontem, durante todo o dia. Foram votação manual, através de papel, mas ainda assim conseguimos, por volta das 20 horas e 30 minutos, já divulgar o resultado com os eleitos e os devidos suplentes na sua classificação. Então, acredito eu que foi bem transparente, todos saíram de lá satisfeitos, sem nenhum problema durante a eleição. Lembrando então que esses novos conselheiros tutelares a assumem a partir do próximo ano. Isso, eles passam por toda essa capacitação agora, que é condição para assumir, tanto como o conselheiro eleito, como aqueles que ficam na suplência, participando de todas essas etapas, eles serão empossados no dia 10 de janeiro. Só para estar relembrando um pouquinho sobre o trabalho aí do conselheiro tutelar, Ivan, qualquer denúncia também a população pode ajudar na questão de denúncias, de comparecer pessoalmente e também fazer denúncias por telefone. Sim, qualquer cidadão que venha ver que os direitos de crianças e adolescentes estão sendo violadas dentro do nosso município ou qualquer município do Brasil, deve procurar o conselho tutelar. Independente da violação que seja feita, seja no trabalho infantil, seja na exploração, enfim, qualquer violência que venha contra uma criança ou adolescente, nós, enquanto cidadãos, eu, você, cada um de nós, temos a obrigação de fazer essa denúncia para que o poder público possa agir e garantir os direitos dessas crianças. Obrigada, Ivan, pelas informações. Lembrando, então, que todas as denúncias são investigadas. Nina Piestrelli para a TVUP.